Se você tem uma formação em licenciatura e tá pensando em cursar pedagogia pré-licenciado, então fica aqui que esse vídeo é pra você. E aí, pessoal? Meu nome é Rafael, sou formado em artes visuais, licenciatura, e também tenho pedagogia, que inclusive é pedagogia pré-licenciado. E hoje eu vim trazer nesse vídeo pra vocês um pouquinho da minha experiência, como é que foi, foi bom ou ruim, e compartilhar um pouquinho disso pra vocês. Primeira coisa, se você tá pensando em fazer, vale a pena você entrar no site da faculdade que você quer fazer e acessar o currículo, a grade, pra você saber o que você vai cursar. Tem curso que é um ano, tem curso que é um ano e meio quando é pedagogia pré-licenciado, porque você já tem uma licenciatura, tá bom? Mas ainda assim é uma segunda graduação. O diploma é idêntico a quem cursou os três, os quatro anos de pedagogia. Você só vai estudar menos por quê? Porque você já tem uma formação antes. No meu caso, eu estudei as seguintes matérias, e agora eu vou precisar de uma colinha. E tive estágio nos anos iniciais do Fundamental, pensamento, linguagem e desenvolvimento humano, prática de leitura e escrita, tecnologia da informação e comunicação, e também prática de ensino, tanto do infantil quanto os primeiros anos do Fundamentais. Isso no primeiro semestre. O segundo semestre, meu curso teve só um ano de duração, foi alfabetização e letramento, educação de jovens e adultos, Paulo Freire manda um abraço, educação inclusiva, escola de família e comunidade, estágio e coordenação, metodologia de ensino de geografia, gestão de pessoas, planejamento educacional, psicologia do trabalho e libras, línguas de sinais, tá certo? Essas foram as matérias que eu cursei. Então eu vou trazer duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. Vamos começar pela notícia ruim, que é o seguinte, eu fui com muita expectativa sobre o curso, eu estava estudando pedagogia desde quando eu me formei na primeira graduação. Então eu estudei pedagogia durante três anos, de 2018 a 2021. E em 2021, quando eu me matriculei em pedagogia para licenciado, eu estudei tudo aquilo que eu já tinha aprendido por fora da universidade. Então foi muito frustrante, porque tudo que estava sendo apresentado para mim, eu já tinha aprendido, seja de gestão, seja de alfabetização, seja de letramento, seja de psicologia infantil. Então para mim isso foi muito frustrante. No começo eu sentava horas a fio ali estudando, e eu vi que no final era tudo muito introdutório, era muito fraco. E isso foi muito decepcionante assim para mim. Então chegou um ponto da faculdade que eu parei de sentar para estudar, eu ia lá só fazer as avaliações, e acabei fechando o ano com oito, nove, dez, porque eu sabia o conteúdo, eu tinha estudado por fora. Então foi um curso muito fácil de se fazer, e para mim aqui acho que foi a parte mais negativa, não ter aprendido coisas novas. Então se você tiver essa expectativa e já estuda por fora, talvez não vai te agregar dessa forma que você imagina. Mas, pelo outro lado, uma notícia muito boa, é que a titulação faz toda a diferença. Ainda durante o meu curso eu tive uma oportunidade na escola onde eu trabalhava de dar aula para os pequenos, aula específica de artes, mas com o público do fundinho 1 no ensino infantil. Então isso para mim abriu umas portas para o leque do ensino infantil, que eu queria muito, tinha muita vontade, e foi sensacional a experiência. Pequenininhos são super carinhosos, né gente? E a outra experiência foi que assim que eu me formei, e eu já estava trabalhando numa ONG na época, eu recebi um convite para trabalhar na gestão pedagógica dessa ONG. Então eu trabalhei nessa ONG em âmbito nacional na gestão pedagógica, e isso tudo porque eu tinha o título de pedagogo. Então fez total diferença no meu currículo, e aí acho que é a informação mais importante. Se você não pensa em ficar só na sala de aula, se você hoje está na sala de aula dos alunos maiores, como de dois, ensino médio, técnico ou cursos livres, e quer ir para um ensino infantil, pedagogia para licenciados é para você. E se você almeja cargos maiores de gestão, coordenação, diretoria, pedagogia para licenciados com certeza é para você, porque essa atituação importa para esses cargos, tá bem? Galera, o vídeo de hoje é isso, se você curtiu deixa um like aqui para dar uma força, por favor. Um abraço e até mais!